O balanço da PRF só será fechado a meia-noite desta quarta-feira e os dados são preocupantes. Já são cerca de 8 mil infrações que a polícia constatou nesses cinco dias. Até a meia-noite de hoje, que é quando termina o balanço, penso que esses números vão extrapolar aproximadamente 10 mil. Porque muita gente ainda continua desrespeitando a analisação, achando que pode andar do jeito que bem entender. Vários flagrantes foram registrados, entre eles a irresponsabilidade de alguns condutores ao transportar crianças. Mais de duas dezenas de flagrantes onde você transportava a criança no colo ou nos colos das pessoas que estavam no banco de trás, sem cadeirinha, sem cinto. Ou seja, colocando em risco a vida do seu filho. Mas neste feriado, em meio a tantas autuações e irresponsabilidade de alguns condutores, uma notícia boa. Neste feriado, não houve registro, até agora, de nenhuma morte. Isso é uma raridade, principalmente se você considerar que mais de 8 mil pessoas infringiram as normas com infrações extremamente perigosas. Isso é uma raridade, principalmente se você considerar que mais de 9 mil pessoas infringiram as normas com infrações extremamente perigosas. Isso é uma raridade, principalmente se você considerar que mais de 9 mil pessoas infringiram as normas com infrações extremamente perigosas. E aí